Estou gravando esse vídeo aqui através do meu aparelho celular para postar nas redes sociais. Redes sociais? Antigamente quem ouvia falar em redes sociais? Quem tinha um telefone? Só os ricos. Na minha cidade, aqui no Maranhão, eram poucas as pessoas que detinham o número de aparelho telefone fixo. Com o governo do PSDB, com a privatização da telefonia aqui no nosso estado, o telefone virou coisa fácil. Todo mundo hoje tem um telefone. E isso não é graças a esse governo que aí está. É graças ao passado que teve a visão de crescimento. Hoje, você está assistindo esse vídeo através do seu celular, através das redes sociais, porque aqui no Maranhão, internet, a gente ouvia falar através da televisão. Que outra coisa. A televisão aqui também era muito difícil só para quem tinha antena parabólica. Hoje não. Hoje está popularizado a telefonia, a internet, graças a um governo que teve a visão de crescimento há 12 anos atrás. Era o governo do PSDB. Então, aqui, eu quero deixar o meu apoio ao meu presidente, a S.O. Neves. Vamos junto para a verdadeira mudança do Brasil. O Brasil precisa desenvolver. Você sabe só uma coisa para que você fique atento no que estão dizendo. O verdadeiro sucesso do Brasil hoje, que as pessoas tanto falam, ah, é o Bolsa Família, o Bolsa Alimentação, o Vale Gás. Isso é programa do PSDB. Foi apenas ampliado com o governo que aí está. Mas o verdadeiro sucesso da estabilidade do nosso país é o plano real que deu certo. Uma moeda forte, uma moeda estável. Hoje nós podemos comprar e saber quanto vamos pagar e quando vamos pagar graças ao plano real que, graças a Deus, foi criado no governo do PSDB, no governo do 45. E por isso, eu peço o seu voto. Vamos junto com a mudança. Vamos de Aécio Neves, 45. Aécio Neves, 45.